Oh 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 Vem, desce sobre nós, Espírito Santo Transforme, muda-nos com o Teu amor Vem, desce sobre nós, Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de Deus vem sobre nós Com a Tua graça nos arrasta a Tua voz Espírito de Deus vem com poder Com a Tua força nós podemos vencer Ponte de água viva, este nos conteu amor Inflama as almas com teu fogo abrazador Nova esperança hoje queremos ter Para o livre voo alçar A Tua graça nos arrasta a Tua graça Vem, desce sobre nós, Espírito Santo Transforma e muda-nos com Teu amor Vem, desce sobre nós, Espírito Santo de Deus Paz o Teu Senhor Ponte de água viva, este nos conteu amor Inflama as almas com teu fogo abrazador Nova esperança hoje queremos ter Para o livre voo alçar A Tua graça nos arrasta a Tua graça A Tua graça nos arrasta a Tua graça A Tua graça nos arrasta a Tua graça Vem, desce sobre nós, Espírito Santo de Deus Vem o vento impetuoso Fazer morrer em nós o velho E nascer o novo A Tua graça nos arrasta a Tua graça nos arrasta a Tua graça Transforma e muda-nos com teu amor Vem, desce sobre nós, Espírito Santo de Deus Vem, desce sobre nós, Espírito Santo Transforma e muda-nos com teu amor Vem, desce sobre nós, Espírito Santo de Deus E faz o Teu Senhor